Chagas, na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura emitiu mais uma vez o boletim que informa os dados do coronavírus aqui no município de Sorriso. Dados atualizados mostram que Sorriso contabiliza mais 19 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 7.083 casos. O número de curados aumentou em mais 9 pessoas. O número de ativos aumentou de novo em 9 casos de ontem para hoje. Quanto aos internados, uma redução apenas no 4 de internados na UTI. Ontem eram 5 pacientes em estado grave e hoje são apenas 4. Na enfermaria, continuam 7 pessoas internadas. Quanto aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde afastados por suspeita ou confirmação do novo coronavírus, na terça-feira o boletim registrou um único profissional afastado. Mas, infelizmente, 48 horas depois, mais 6 profissionais foram afastados por suspeita ou confirmação da doença, totalizando 7 profissionais. O número de suspeitos teve uma leve alta, um aumento de 6 casos apenas. Quanto ao número de pacientes com sintomas que recebem acompanhamento de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, teve alta novamente com 31 novos casos, ficando 438 pessoas em casa com sintomas gripais. Óbitos, hoje o boletim traz a centésima décima primeira morte decorrente do Covid-19. Faleceu ontem no Hospital Hilda Estrande Ribeiro, em Nova Mutum, Gregório Macena Silva, de 76 anos de idade. Ele era morador do Centro de Sorriso, ele era hipertenso e, com esta morte, o boletim contabiliza 111 mortes em Sorriso. A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde ainda informa que 139 pessoas buscaram o hospital de campanha durante todo o dia de ontem. Com imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gastira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.